Arimatea Silva comemorou sua primeira vitória nas urnas, conquistando um lugar na Câmara Municipal de Sumé. Em entrevista, o recém-eleito vereador relembrou os desafios enfrentados durante a sua campanha. Para mim foi muito gratificante, porque quando eu ia à casa do pessoal levar a minha mensagem, era uma mensagem que eu pedia ao pessoal uma oportunidade. A oportunidade foi dada, agora vai depender de mim. E eu quero dar continuidade a um trabalho que eu sempre fiz, que é trabalhar com políticas públicas, tem um projeto Resgatando Vidas, que é pegando o pessoal dependente químico e levando para internar. Esse projeto eu quero continuar, quero fazer uma extensão dele aqui para a cidade de Sumé. Tem um compromisso, geração de emprego e renda, esse compromisso vai continuar também. Vou sempre estar procurando as empresas que queiram vir para a cidade de Sumé, e para a gente dar um padrão de vida melhor para a população de Sumé. É a primeira vez que eu estou exercendo, vou exercer esse mandato. É uma oportunidade ímpar na minha vida, estou muito gratificante, sou muito grato à população de Sumé. E a única coisa que eu vou falar, que eu prometi, é procurar não decepcionar a cada voto que foi me dado. Foi 372 votos de confiança. Agradeço àqueles que queriam votar em mim, mas tinham algum compromisso com alguém, mas te torciam. Então sou grato ao povo de Sumé pela oportunidade que foi me dada. Agora com o mandato em mãos, Arimaté expressou seu compromisso em trabalhar pelo desenvolvimento do município. Ciente das responsabilidades do cargo, ele pontuou que deve fazer o melhor para a população. Eu quero fazer uma administração mais transparente possível, estou aqui para somar, eu quero somar junto à casa legislativa. Então assim, estamos aí de mandadas para fazer o melhor para a população de Sumé. Como eu costumo dizer, Sumé é uma cidade grande, uma cidade que cresceu, mas ela não evoluiu. O que é que tem que fazer para a cidade evoluir? A geração de emprego e renda. É muito essencial no dia de hoje gerar emprego e renda. E na zona rural, nós estivemos aqui hoje uma reunião com o pessoal da Empay. Vamos nos aprofundar mais a respeito das associações, procurar os líderes das associações. Vamos nos empenhar para ver as dificuldades, os déficits da zona rural. E vamos procurar fazer da melhor forma possível, que seja bom para toda a população da zona rural. Apesar de pertencer a um partido de oposição ao executivo, sua prioridade será colaborar sempre que houver benefícios para o povo. Aberto ao diálogo com o prefeito e com todos que queiram contribuir. O executivo e o legislativo são duas entidades independentes. O legislativo é independente do executivo. Então, tudo que o executivo mandar para essa casa e que vier para mim e eu ver que é bom para a sociedade, não terei problema algum de andar de mandadas com o executivo. Não sou aqui a oposição e também não sou situação. Eu sou aqui em prol do povo. Se for bom para o povo, está bom para mim, está bom para a sociedade. Apesar de ser chapas extintas, mas nós somos amigos, não temos nenhuma contradição. Apenas, como eu já disse, somos instituições independentes. Creio também que se eu mandar alguma demanda para ele, se ele ver no entendimento dele que é bom para o povo, eu também tenho certeza que não vai ter nenhum entendimento. Porque tanto ele como eu vão procurar fazer o que é melhor para o povo. O povo está no bem, estamos todos bem. Encerrando suas palavras com gratidão, Arimatea fez questão de agradecer a confiança depositada pela população e reforçou seu desejo de fazer um mandato participativo. Quero agradecer a você, a CTV, pela oportunidade. Agradecer os 372 votos que eu obtive na cidade e vou procurar dar o melhor de mim para fazer a diferença. Como eu sempre disse, para fazer a diferença e ajudar a população de Sumer. Muito obrigado.